Não adianta disfarçar Será que você só vai me ouvir Depois que a casa pega fogo? Não adianta mergulhar na droga ou na bebida Não é bem por aí que você vai achar saída Tá correndo ferido E ainda esconde o jogo Será que você só vai me ouvir Depois que a casa pega fogo? Não fique envergonhado Eu sei dos teus segredos Conheço teus problemas, tuas dores e os teus medos Comigo não tem nada que temer daqui pra frente Você vai ver que a vida vai ser bem diferente Reage, levanta, sacode essa poeira Eu prometi eu vou estar contigo a vida inteira Chegou a sua hora, não jogue tudo fora Me dá teu coração todo pra mim Reage, levanta, sacode essa poeira Eu prometi eu vou estar contigo a vida inteira Chegou a sua hora, não jogue tudo fora Me dá teu coração todo pra mim Oh, 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 oh E aí